Eu sou ano velho, feliz ano novo, muito dinheiro, feliz ano que vai, vai nascer. Oito de hielo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 COSAS 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Valeu, próxima banda aí, tá liberado Esqueça seus problemas, coloque uma fantasia, é carnaval A situação ruim vai continuar, enquanto nessas palavras você acreditar Carnival O que estamos esperando Para destruir esse sistema fudido É mais que hora de começarmos a reagir Por que esperar, why to wait Why are we waiting for To destroy this fucking system To destroy this time To the fuck we act all Why to wait Why to wait Why to wait Why to wait A América do Sul é muito explorada, é muito devastada A maioria dos países que formam a América do Sul São países considerados países de terceiro mundo Sempre explorados por países de maior potência social América do Sul Social America Esquenta não Sous-titrage Société Radio-Canada Você vê que tudo É uma fodida mentira Que você não pode suportá-las Mais Então você se revolta 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 Quando Eu, eu Quando FUTILLE FUTILLE Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.